Conversa com meu povo Há poucos dias, acompanhamos Jesus ao monte da quarentena Escolhemos permanecer com ele Fizemos a opção por viver este tempo privilegiado do encontro com Deus Chamado quaresma Conduzidos pelo Espírito Santo Procuramos superar todas as provas e caminhar com fidelidade Na resposta à verdade do amor infinito e eterno de Deus Iluminados pela palavra do Senhor Ao convite da igreja Subimos agora a um outro monte O Tabor Pois o Espírito quer conduzir-nos às alturas E queremos aprender a ouvir Jesus Ouçamos Uns oito dias depois dessas palavras Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para orar Enquanto orava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou branca e brilhante Dois homens conversavam com ele Eram Moisés e Elias Apareceram revestidos de glória E conversavam sobre a saída deste mundo que Jesus iria consumar em Jerusalém Pedro e seus companheiros Estavam com muito sono Quando acordaram Viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele Enquanto estes homens iam se afastando Pedro disse a Jesus Mestre, é bom ficarmos aqui Vamos fazer três tendas Uma para ti Outra para Moisés e outra para Elias Nem sabia o que estava dizendo Estava ainda falando Quando desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra Ao entrarem na nuvem Os discípulos ficaram cheios de temor E da nuvem saiu uma voz que dizia Este é o meu filho O eleito Escutai-o Enquanto a voz ressoava Jesus ficou sozinho Os discípulos ficaram calados E naqueles dias A ninguém contaram nada Do que tinham visto Entretanto Sabemos que o caminho feito com Jesus Nos conduzirá A outro monte O do Calvário O monte da redenção Da morte E da ressurreição de Cristo Pelo que queremos realizar a nossa escolha Do seguimento de Jesus Renová-la com toda a força Se alguém quer vir após mim Renuncia a si mesmo Tome sua cruz cada dia E siga-me Pois quem quiser salvar sua vida A perderá E quem perder sua vida Por causa de mim A salvará Com efeito Com efeito De que adianta alguém ganhar o mundo inteiro Se vier a perder-se E a arruinar-se a si mesmo Outros montes foram galgados por Jesus Como aquele do sermão da montanha Ou os lugares procurados por ele Para a oração Havia muito tempo Em que montes Cujos nomes a escritura indica Como lugares do encontro com Deus Tinham se tornado referência Para o povo da aliança Oreb, Sinai, Carmelo E daí por diante De monte em monte Percorremos também nós os caminhos da fé Para chegar juntos amanhã da ressurreição E fazermos anunciadores do mistério de Cristo Pela palavra E pelo testemunho Acolhemos o convite de Jesus Fazendo-nos companheiros de Pedro, Tiago e João Para testemunhar quase que furtivamente O episódio da transfiguração Quem se sentir discípulo Venha conosco Subiram ao monte para rezar Não se pode pretender um contato com Deus Quando não se compromete a própria liberdade Aceitando um relacionamento pessoal com Ele A passividade não conduz a Deus Discípulos se fizeram aqueles três Malgrado sua história e seus defeitos pessoais Mas se decidiram Subir a montanha A planície do acomodamento Não lhes sustentava A vida A montanha tem o tamanho que tem Quem conhece o lugar Que a tradição identificou no tabor Sabe que não se trata de píncaros imensos Como outras partes do mundo podem oferecer O tamanho do monte Depende da liberdade com que o coração humano Se abre para Deus E Ele oferece os desafios correspondentes A capacidade de cada um Não eram os melhores Mas certamente os escolhidos Pelo amor do Senhor Que os tocou Na profundidade da aventura pessoal Em que se lançaram Foram os três Unidos a Jesus Fraternidade Amizade Companheirismo Solidariedade Chamemos como quisermos Trata-se de caminhar juntos Até hoje A visão das coisas de Deus Deixa de ser turva Quando nos lançamos a viver Como irmãos e irmãs Pois onde dois ou três Estão reunidos em nome de Jesus Ele está presente Ao testemunhar o fato da transfiguração Vemos que os três Foram profundamente respeitados Ainda que sonolentos Carregados de humanidade Pareciam juízes de acontecimentos inusitados Tanto que foram chamados em causa Três testemunhas qualificadas Duas testemunhas qualificadas Moisés e Elias A lei e os profetas O assunto do diálogo sublime Era a paixão do Senhor E a sua glória futura Deus se submete A estruturas humanas Abaixando-se Para elevá-los Além da própria montanha E os três Humildes pescadores Viram a glória de Deus Entraram na nuvem Sinal da ação Do Espírito Santo de Deus Puderam entrever A vitória sobre o pecado E a morte Cujo desenrolar Lhes caberia Junto com os outros discípulos Testemunhar e anunciar Até os confins da terra Tudo preparado Ouviram então a voz do Pai Este é o meu filho O eleito Escutai-o Também nós Desejaríamos ficar ali Construir tendas Pois a experiência que fizeram Se estende com barracas Estendidas Pelos montes da história Para acolher Jesus Moisés Elias Nós todos É bom estar com Deus Desfrutar a revelação Da trindade augusta O Pai que fala O Espírito que nos envolve Como uma nuvem E o filho amado A ser ouvido e seguido Pelos séculos afora Até a sua vinda gloriosa No fim dos tempos Mas não dá para permanecer Na montanha É preciso descer Para a planície Para transformá-la De tal modo Que sejam superadas Todas as depressões físicas Emocionais Ou espirituais Que se apresentarem Para que tudo se transforme Nas alturas Da comunhão com Deus Irmãos e irmãs Esta é a riqueza De nossa vida cristã Desfrutada Na graça Da quaresma Permaneça conosco Daqui a pouco estamos de volta Conversa com o meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Estamos vivendo Este final de semana Que nos conduz Ao segundo domingo Da quaresma A ser celebrado Amanhã Continua a nossa Caminhada Em preparação Para a Páscoa Que sejamos dispostos A viver Esta estrada Com grande Fidelidade A nosso Senhor Eu tenho alegria Neste sábado De instalar A nova paróquia De São Benedito Um abraço Ao Padre José Reinaldo Que é o parco Dessa nova paróquia Um abraço A comunidade do Barreiro As oito comunidades Da nova paróquia Povo bom Povo que tem um anseio Impressionante Desde muito tempo Pela criação Dessa paróquia Parabéns ao povo Do Barreiro Parabéns aos Padres Redentoristas Que prepararam Tão bem Esta Nova paróquia Parabéns ao Padre José Reinaldo Que é o novo paroco Tenho alegria De amanhã Domingo Pela manhã Dar posse Ao Padre Grebson Na paróquia De Nossa Senhora Da Conceição Em Carananduba Mosqueiro Um abraço Padre Grebson Muito obrigado Pelo trabalho Feito Na paróquia De São Vicente De Paulo Do Paar Amanhã à noite Posse do Padre Manuel E dos vigários Paroquiais Padre Kleber E Padre Henrique Na paróquia De Nossa Senhora De Lourdes Em 40 horas São os padres Oblatos De Maria Imaculada Que assumem Com muita disposição Missionária Esta paróquia Em Nossa Arquidiocese Na segunda-feira Padre Francisco E Padre Isan Tomam posse Respectivamente Como paroco E vigário Paroquial Na paróquia De São Vicente De Paulo Do Paar Um grande abraço A estes sacerdotes Ao lado de outros Dos quais Já trouxe notícias Que assumem tarefas Importantes Bonitas À frente De paróquias Em Nossa Arquidiocese Muito obrigado Por esta disponibilidade Dos padres Que estão prontos A fazer As necessárias Transferências Em função Do bem pastoral Do povo de Deus E agora Perguntas Que as pessoas Nos enviaram Várias delas Vieram As três primeiras Perguntas Vieram No encontro De carnaval Da comunidade Querigma Um grande abraço A esta querida Comunidade querigma Um abraço Ao Gerson Pojo A todos os membros Dessa comunidade Que tem feito Um trabalho Muito importante De nova evangelização Em Nossa Arquidiocese Vamos ouvir As perguntas E a primeira É de Giovana Chaves Queria saber Qual é a diferença Entre o jejum E a abstinência Giovana O jejum É quando você Reduz a sua alimentação Em função Do bem espiritual Em função Do crescimento Da educação Da sua vontade Então você faz Uma mortificação Você faz O jejum A abstinência De carne Então é um tipo De mortificação A igreja pede Que duas vezes No ano Na quarta-feira De cinzas E na sexta-feira Santa Nós façamos Essa abstinência De carne Várias pessoas Eu conheço Várias delas Que estão fazendo Durante a quaresma Toda E sentem Muito bem Realmente É uma experiência Muito bonita A abstinência De carne Durante a quaresma Mas a igreja Não obriga Ninguém a fazer isso Durante toda a quaresma Quem quiser fazer Pode ter certeza De que os frutos Serão muito interessantes Para o corpo E para a alma Pergunta agora De Jéssica Freitas Também da comunidade Que erigma Eu queria saber Dom Humberto Se no tempo De Adão e Eva Antes deles pecarem Já existia misericórdia Que beleza Você gosta Da misericórdia E está querendo Que ela exista A misericórdia Já foi o ato De condescendência De Deus Pelo fato De nos criar Já foi um ato Dessa bondade Infinita De Deus É claro Que a misericórdia É uma resposta A fraqueza humana Que a Bíblia Visualiza Nessas figuras De Adão e Eva A humanidade Será sempre Acompanhada Por esse Coração Dado A miséria A fraqueza Cor É coração Misericórdia Cor Miserdato Coração Que é dado A limitação A fraqueza Das pessoas Humanas Próxima pergunta É de Leonardo Também da comunidade Querigma Como jovem Eu queria saber Como viver uma santidade Nessa quaresma Muito obrigado Leonardo Pela Pela sua pergunta Santidade Deve ser o sonho E o ponto De chegada De todos nós Que somos Cristãos O que é ser santo A palavra santo Quer dizer Separado Consagrado Marcado Deus separa Os seus filhos Na graça do batismo Para serem santos Imaculados A seus olhos No amor Você pergunta Como Quando me fazem Perguntas semelhantes Eu sempre me recordo E já disse Nesse programa Anteriormente Eu fiz uma pergunta Numa paróquia Numa visita pastoral A criançada De catequese Perguntei aos meninos O que quer dizer ser santo E o menino Pequeno Extremamente vivo Olhou para mim E disse assim Seu bispo Ser santo é assim Na hora de rezar A gente reza Na hora de brincar A gente brinca Na hora de estudar A gente estuda Como ser santo Viver bem O amor a Deus E o amor ao próximo Cumprir o próprio dever Realizar os mandamentos Ter vida de oração Ter o gosto Da convivência Com os outros Achar bom Viver em comunidade cristã Gostar da nossa própria família Da nossa família paroquial Gostar da vida da igreja Aí nós estamos fazendo Um caminho muito bonito Na direção Da santidade Próxima pergunta É de Lúcia Pinto Da Basílica de Nazaré Eu queria saber Dom Alberto Como viver em santidade Nesses tempos Onde o pecado Bate a nossa porta Todos os dias Se nós acompanharmos A história da igreja E a história da humanidade Encontraremos Em todos os períodos Da história Expressões Parecidas com aquela Que eu usarei agora Os tempos são maus São muito difíceis A humanidade Em cada geração Passa por crises Muito grandes Crises de valores Crises de referência E os estudiosos Dizem que O tempo atual Nos está mostrando Uma chamada mudança De época Semelhante àquela Que aconteceu Na virada Ali da idade média Para a idade moderna Ou anteriormente A queda do império romano Quer dizer Uma crise Avassaladora Que você tem impressão De que tudo Vai desmoronar E aí você usou Essa expressão Parece que o pecado Está batendo A nossa porta Está sempre batendo A nossa porta No entanto No entanto Tem alguém A nossa porta Que fez o nosso coração Que fez o nosso coração E Deus é maior Do que o mal Deus é maior Do que o pecado Como fazer Vivendo bem Cada momento presente Na fidelidade a Deus Na dedicação Na dedicação ao próximo Ouvir a palavra De nosso Senhor Que diz Que a gente tem Que vigiar E orar Se estivermos Atentos Na vigilância Na oração Então Temos a certeza De que o Espírito Santo Vai nos conduzir A graça de Deus Vai nos fortalecer Para nós Vencermos O pecado Próxima pergunta É de Marquês Correia Marques Na paróquia De São Jorge Perguntar Para o D. Alberto Quando é que ele vai Abrir as inscrições Na Facbel Para os leigos Muito obrigado Pela sua pergunta A nossa Faculdade Católica De Belém É o nome Que vai ficar Conhecido Facbel É o nome Oficial Mas vai ficar Conhecida Como Católica De Belém Toda a nossa Parte já foi feita Nós temos Que aguardar A assinatura Da portaria Que está com o Ministro da Educação Em Brasília Estamos fazendo Todos os Caminhos possíveis Legais Para que Esse documento Saia logo É um esforço Que nós estamos fazendo Assim que Esse documento Sair Nós vamos Abrir o vestibular O vestibular É disponível Para todas as pessoas Que desejarem Só não podemos Fazer isso Antes Do documento Oficial Que vem Do Ministério Da Educação Última pergunta De hoje É de Norma Sueli Lima Da Paróquia do Divino Espírito Santo Na Cidade Nova Como é que Nós podemos Perdoar Assim as pessoas Que muito Nos machucam Principalmente Assim Nossa casa Filho Como é que A gente Abre assim O nosso coração Como é que Nós podemos Abrir o nosso coração Para que Deus possa Nos perdoar Na infinita Misericórdia Tem Dona Norma Quando a senhora Fala dessa forma É sinal de que Já existe A disposição Do coração Eu só posso Chegar Do outro lado Da rua Se eu der o primeiro passo O primeiro passo É abrir o coração Saber que Deus Está pronto A ajudar-nos Começar a ver Coisas boas Naquela pessoa Que Porventura Tenha Ofendido A cada um De nós Começar a ir Ao encontro Das pessoas Lembrar-se Mais das coisas Boas que a pessoa Fez Do que da maldade Praticada E rezar Rezar muito Para que o nosso Coração Se amoleça E nós Tenhamos Essa disposição Para ir ao encontro Das outras pessoas Com o perdão Observa ainda Que Perdão Não é esquecimento Perdão Perdão é aceitar A pessoa Por causa De Deus Esquecimento Não tem Merecimento Algum Mas Perdão Sim Você perdoa Por causa De Deus Porque vê a presença De Jesus Na outra Pessoa Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Amém O Deus Dévolo Amém Bé Amém A Baba